Urgente, diretoria pode voltar atrás e deixar Ratinho ficar no clube, entenda a situação. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Por pressão de parte do elenco, a direção do Santa Cruz, que demitiu Edson Ratinho após reunião com o jogador, deve recuar da decisão e, o lateral direito deve permanecer no Arruda. Inclusive, com chances até de se retratar em coletiva pelas críticas públicas contra a gestão, quando mencionou que a diretoria tinha rabo preso com o grupo porque devia salários. Vale destacar que quando a demissão foi oficializada, todos os setores estratégicos do clube, de recursos humanos à contabilidade, foram informados em comunicado. Porém, de acordo com a apuração do GE, a decisão de voltar atrás na demissão de Edson Ratinho se deve ao fato de que o jogador é um dos líderes do grupo, e por isso sua demissão poderia provocar conflitos dentro do clube em um momento que o Santa Cruz precisa estar focado em seus próximos jogos, como o Retro, por exemplo. Ontem, teve várias reuniões no Arruda. Entre elas, além da conversa com Ratinho, os diretores se reuniram com o elenco para tratar especificamente de finanças. Para amenizar o clima nos vestiários, a diretoria reforçou o que já havia prometido ao grupo na semana passada, pagar a CLT de maio até a sexta-feira aos jogadores. Os funcionários serão contemplados com um mês de pagamento. A última vez que receberam foi em março. Então, você acha que a diretoria vai voltar atrás? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.